Salve, salve meus amigos, esse aqui é o canal O Pala Nas Ruas e quem vos fala aqui é o William, beleza? Eu tô, ó, ó que coisa maravilhosa, tô na estrada, tá bom? Tô a trabalho da minha empresa, olha que coisa linda esse meu Mato Grosso, ó Mato Grosso que eu não te troco por nada meu amigo, nem por cidade poluída nenhuma, aqui é um lugar excelente pra se viver, beleza? Ó, eu tô indo pra cidade aqui de novo diamantino, vou atender um cliente meu que tá lá, tá bom? E na estrada não pega sinal de telefone, né? Todo mundo sabe, não pega, fica tranquilo, tá rapaziada? O carro é automático, então não vai distrair a digiribilidade, beleza? Seguinte, cá estou eu trabalhando pra minha empresa, indo atender um cliente, beleza? Um inscrito do canal me manda um vídeo, o sinal não pega, né? Mas passando entre uma cidade e outra, pega sinal de 4G, né? Aí que chegou o vídeo do meu celular, fui ver agora, o nosso amigo lá, o Vitor Fogaça, né? Do canal Carro com Tudo, falando de nós de novo na live dele, beleza? É, eu vou mostrar pra vocês o vídeo, e pra você que não entendeu ainda, você tem que assistir o vídeo que eu fiz, é, resposta pro canal Carro com Tudo, tá? Tá aí no meu canal disponível, é só você procurar aí, que ele veio pedir minha ajuda, pra ajudar ele a fazer um vídeo, tá? E depois eu fiz um vídeo usando a capa, uma foto dele, e falando que eu tava com o ômega, parecido com o dele, né? Deixou, é, algumas pessoas na dúvida, que era o carro dele, dele que não é dele, né? Que é do, do Badolato E ele não gostou, não gostou e desceu a lene, me na live, falou que eu tava fazendo um clickbait do caralho, falou um monte de coisa, entendeu? Aí eu fiz o vídeo de resposta, né? Mostrei o áudio que ele veio atrás de mim, você entendeu? Aí o cara vai falar assim, William, por que você tá fazendo esse vídeo? Eu tenho que me defender, cara, eu vou deixar o cara falar mal de mim Graças a Deus eu tenho esse canal aqui, que eu posso me expressar, e você conhecer o nível das pessoas, entendeu? Tá bom? Eu vou deixar você assistir o pedacinho da live que ele, que o inscrito dele, membro do canal dele Porque você não vai conseguir assistir a live, tá? Porque a live, ela, você só assiste na hora Ou fica salva só pra quem é membro, e esse cara é membro do canal dele E falou, ó William, ele falou mal de você de novo, eu não concordo E vê o que que você acha, tá? Eu vou colocar o vídeo aí, e vamos comentar ele, beleza? E eu vou mostrar uns áudios de uns canais grandes, que vieram até mim, falar dele, tá bom? Precisava disso? Não precisava, mas é como eu falei, eu tenho que me defender, cara Tô aqui, ó, no Mato Grosso, trabalhando, o cara lá de São Paulo, me falou mal de mim Aqui na minha cidade, eu sou o único canal que tem 100 mil inscritos relacionado a carro, tá bom? Mas isso aí, vamos conversar ainda Assista o vídeo aí, da live, o que que ele fala da gente Veja, daqui a pouquinho a gente volta a falar Fala, meu jovem, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Vitor Fogaça É... eu acho que a gente já se falou uma vez no passado, pode ser que a gente esteja me confundindo Mas enfim, mano, eu vi que você tem um vídeo no teu canal Que é um voo de drone Num espaço que parece um coliseu E eu tô querendo saber mais sobre esse lugar Foi você que fez esse vídeo? Ou você... ou é o vídeo de outra pessoa? Você podia me dizer, cara? Seria de grande ajuda Muito obrigado, de qualquer forma É... deixa eu ver se... outras mensagens aqui E aí, Fogaça, tudo bem? Primeiro, parabéns pelo canal Por sua causa e de outros canais de carro Arrumei um projeto e uma dor de cabeça com a minha esposa Parabéns pelo BX É, meu anjo Funny Toys O Marco Antônio mandou... falou que mandou um hoje de oito pila Não consta pra mim aqui, peraí Vou tentar atualizar novamente O Renite Santos falou assim Hoje que eu vi a treta com o rapaz lá do Ômega Olha, vi o vídeo dele e ficou bem... ele ficou bem chateado Adoro seu canal e por treta nenhuma eu me retiro do seu E de nenhum canal, tamo junto E eu lembrei de ler essa mensagem Porque veio uma do Hamilton e Borges E falou assim Já pediu desculpas para o canal lá? Cara, desculpa Não vou entrar em detalhes pra não dar ibope Porque é isso que o cara quer Mas o cara simplesmente inventou uma história Fez um vídeo dizendo que eu ia processar o cara e tudo mais E Hamilton, desculpa, é mentira, cara Então eu não tenho nada pra me desculpar E sinto muito que ainda tenha youtuber no Brasil Fazendo esse tipo de coisa pra chamar atenção, sabe? Eu acho que a gente consegue crescer com o nosso trabalho Não precisa dessas coisas, tá? Mas eu não tenho nada pra pedir desculpa pra ele Ó, o Marco Antônio diz Cheguei tarde... Legal ele, né? No vídeo ele fala Que eu tô fazendo isso aí pra crescer Pelo contrário Eu fazendo esse tipo de vídeo Prejudica meu canal Você tá entendendo? E outra, quem vai atrás de outros canais pra crescer É o canal dele, tá bom? Eu, como eu falei pra vocês Aqui na minha cidade Eu sou o único canal de carro Que tem mais de 100 mil inscritos Se tivesse outros canais aqui Faria Faria Colab Parceria Faria Sem problema nenhum O que não pode É o cara Crescer um canal Dependendo do outro Tá ligado? Porque o canal dele só cresceu Porque ele ficava no pé dos caras Você entendeu? Dos outros canais E um grande defeito dele Que várias, várias, várias pessoas Vêm me falar Que ele é assim Ele precisa de você Usa o seu impulsionamento E depois sai fora É só quem acompanha o canal dele sabe Cadê o... Cadê o Quintano? Que fazia o vídeo dele com o Celta Nem fala mais nada dele Cadê o rapaz? O mecânico lá Acho que é Leandro, né? Da Leotec Cadê? Sumiu do canal dele Não fala mais nada O dia que precisou do cara É igual parasita Tá lá, ó Chupando sangue Não precisou mais Saiu fora Deixando lembrar, tá? Ele veio atrás de mim Perguntando de... Vídeo de drone No vídeo anterior Tá lá o áudio Não vou colocar aqui não Tá lá no vídeo anterior Quem quiser ver Vai lá e assiste Você entendeu? De que eu quero audiência Não quero audiência não, moço Aqui pra mim é um hobby Tá bom? Aqui o meu canal é um hobby O canal se sustenta Você entendeu? No vídeo ele fala também Que ele quer arrumar um espaço Pra guardar os carros dele Entendeu? Ele tem mais inscritos que eu E eu já tenho um espaço Eu tenho uma oficina completa Pra mexer nos meus carros Entendeu? Hoje a gente tem aqui 13 carros Não preciso de... Canal de ninguém não Nem falo o nome, né? Com medo do meu canal crescer Ele nem fala ou pala nas ruas É o medo Eu não, eu falo O canal dele é o Carro com Tudo Tá? Aqui ó Vai no YouTube e coloca Carro com Tudo Se você gostar do conteúdo Vai lá, se inscreva Dá uma moralzinha pra ele Ele tem que crescer Tá ligado? Vamos ultrapassar aqui Depois a gente volta Pronto E eu fico chateado, cara Porque o cara veio atrás de mim, velho Eu ajudei o cara E o cara na primeira oportunidade Senta a lenha na gente sem dor Já pensou como que é a vida? Como que é o ser humano? Vamos lá Eu... Pra quem é de Goiânia vai saber conhecer aí Eu trabalhei em 2010 naquela empresa A Tecnoguarda Ela faz vigilância e transporte de valor, né? Aqui na minha cidade eu entrei como fiscal lá Aí com o tempo eu fui promovido a supervisor Então Eu mexia com mais de 200 vigilantes Mais de 200 vigilantes É... E de tanto mexer com gente Fazendo coisa certa Fazendo coisa errada Pelo comportamento da pessoa Você consegue Ver Qual que é a atitude dela Vamos lá Se você tem algum Algum polícia na sua família Ou você é polícia Você vai saber o que eu tô falando Só do cara sentar na sua frente E contar a história dele Você sabe Se ele tá falando a verdade Se ele não tá Só de você ver O comportamento Até a polícia passa Olha o cara Fala Pá Que ele tá fazendo tudo errado Entendeu? Então Tem um curso que a gente faz Que é de comportamento e expressão facial É... Tem um canal Tem até um canal no YouTube sobre isso É o Metaforando Só dele ver A gesticulação O rosto O jeito da pessoa Você sabe Se a pessoa é verdadeira Se a pessoa não é Se ela tá falando a verdade Se ela não tá Você entendeu? O nosso amigo aí É... Eu fiz esse curso, né? Vou dar uma análise Gratuito pra vocês Ele é... No vídeo Ele é um personagem, tá? E na vida real Ele não é aquilo ali não Que ele passa Beleza? Você mesmo pode analisar Assista um vídeo dele E no dia que ele fizer a live Você assiste uma live Não depois desse vídeo, né? Porque ele vai mudar Com certeza Mas uma live já gravada Você entendeu? Você vê que o comportamento dele Não é o mesmo Na live ele é bravo Faz não sei o que Não sei o que No vídeo ele é todo engraçadinho É, irmão É... É as pessoas É as pessoas Beleza? Então É... Eu vou deixar agora Um áudio Porque eu gosto de provar, né? Ele falou que eu tô mentindo Tá bom? Eu não tô mentindo Eu vou deixar um áudio agora Eu não deveria colocar esse áudio Tá? O rapaz vai ficar brabo comigo Mas eu vou colocar um efeito na voz Pra não saber quem que é Tá? É um canal que ele foi atrás O cara falou Persegui o cara E fez colab com o cara Fizeram vídeo junto E sumiu Nem responde mais o cara O cara se chamou Ele nem responde mais Beleza? Eu vou deixar o áudio aqui E depois a gente E depois a gente torna comentar Eu achei engraçado Eu achei engraçado que logo quando Você postou aquele vídeo Eu acho que um dia antes Me ligaram, né? Um rapaz também Que tem canal Falou assim Fica ligeiro Assim, assim Assado Sabe? Falando do Do Victor, né? Aí eu falei Pô, cara Falei, ó Comigo até agora Não tá de boa, né? Assim Eu não tenho o que falar do cara Só que depois Eu fui ligando Alguns pontos Algumas coisas E vi Que realmente Assim Existe a colab E a parceria Existe a colab Existe a parceria E existe aquele vídeo Aleatório Uma vez e nunca, né? A colab É você saber Que você só vai fazer um vídeo E acabou Pronto A pessoa não tem que A parceria É você fazer vários vídeos Você ir na casa do cara Você fazer isso Isso e aquilo Sabe? E eu O vídeo acabou cortando aqui E eu vi Que realmente Eu fui analisando Alguns fases Do CCT, né? Sei lá, bicho Dá pra ver Que é muito interesse Sabe? Tipo assim Eu não sou youtuber Eu não me considero youtuber E as coisas aconteceu Assim De uma hora pra outra E você vê Que tem muito aproveitador Então Sei lá Tem que ficar ligeiro Eu entendi O que você quis dizer A respeito do Da capa Do vídeo E tal Ele podia muito bem Trazer aquilo Pro lado bom Ele falou Pô O palo nas ruas Tá me assistindo O cara fez isso e aquilo Ele podia trazer pro lado bom Pra trazer as pessoas Que estavam no seu canal Pro canal dele E vice-versa E foi entendido diferente Então foi complicado Então foi complicado É situação difícil Tanto é que o canal Do CCT Não tá crescendo É uma luta Pra bater mil inscritos Não cresce E eu fiquei ligeiro Através daquele vídeo Teu Eu comecei a ligar As coisas Sabe? Falei Poxa Claro Assim Comigo ainda Não Mas agora Eu tô mais com o pé atrás Entendeu? Porque dá pra ver Que é muito interesse Eu falo assim Que eu achei estranho Porque Antes de eu ver o vídeo Ligaram pra mim Pra falar Sabe? Tipo que tinha acontecido Uma tretinha e tal Não sei o que Aí falou Isso, isso e aquilo Tanto é que Ele nem leva mais O carro lá Do Leandro Deve ter acontecido Uma tretinha Aí ele falou Só fica ligeiro Pra você não ser A próxima vítima Entendeu? Aí quando passa um tempo Eu vejo teu vídeo lá Eu falei Oxi Que negócio é isso? Entendeu? Viu aí, folgaça? Esse aí é o cara Que você ficou indo Atrás dele Pra fazer vídeo Tá bom? Lembrando Retorno a falar Eu só tô aqui falando Me defendendo Tá bom? Porque no primeiro vídeo Que ele fez sobre mim Primeira live Ele falou Que eu tava fazendo Clickbait Tá? E agora Nessa live de ontem Ele falou Que eu sou mentiroso Então O mentiroso aqui Tá mostrando Que Quem é você Né, cara? Que o próprio cara Que você fica atrás Pedindo pelo amor de Deus Pra fazer vídeo Pra crescer seu canal Vem aqui Até mim Livre e espontânea vontade Pra falar Tá ligado? No último vídeo Que eu fiz Lá Meu canal No meu canal Tinha 124 Mil inscritos Hoje Tem 126 Aumentou 2 mil O canal Do carro contudo Tinha 184 mil Quando eu fiz o vídeo lá Continua com 184 Ah, acho que eu errei a rua Você entendeu? Ou seja Sozinho Você não cresce Vitão Seja mais humilde Tá? Aprende uma coisa Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Não precisava Eu tava aqui fazendo Tá bom? Simplesmente Era você chegar até mim Do mesmo jeito Que você veio Quando você precisou de mim Tá? Era só chegar em mim E falar William Não precisa nada disso Vamos parar Acabou Não põe minha foto na capa Tirei Eu deleto o vídeo Eu deletava Agora não Ele pensa que Internet na terra Você lei não, cara E eu tô sendo bom ainda, tá? Porque nas duas vezes Que você falou de mim Você não aliviou pra mim, não Falou que eu era Um clickbait do caralho Agora falando que eu sou mentiroso E eu, pelo contrário Porque eu não sou igual a você Porque eu sou homem Lá em casa Quem sustenta a casa é eu É o homem, tá? Não é a mulher, não Então eu não sou igual a você E eu falo Pra todo mundo que tá assistindo Não conhece o canal do carro contudo? Vai lá Conheça Dá uma olhada Se te agradar Você fica Se não agradar Não fica Pronto Você entendeu? É isso aí Cheguei no meu cliente Vou fazer a minha função aqui Porque a minha empresa é isso, né? Infelizmente Youtube Tem tempo pra acabar, tá? Tem tempo Isso aqui é passageiro Eu, graças a Deus, tenho a minha empresa Não dependo de Youtube pra nada Esse aqui é um hobby Não tiro um centavo da minha empresa Pra pôr no meu canal Meu canal tem que sustentar Porque eu sou empresário Eu sei Usar o dinheiro Beleza? Então deixa eu atender o cliente aqui Vamos ver Qualquer coisa a gente volta Se não A gente vai terminar o vídeo agora Aí Segunda-feira 9h51 Finalizei o trabalho aqui Vambora pra casa Porque é 176km Daqui até lá em casa Beleza? E é isso aí Tá? Só reafirmando aí Só fiz esse vídeo Pra me defender, né cara? Porque o rapaz lá Fez o favor Chamou de mentiroso Então Tá aí Seja uma pessoa inteligente, tá? Não saia acreditando Só numa versão Veja outra versão Analise os fatos E tire as suas conclusões Voltando lá naquele vídeo da placa Vídeo da placa De 100 mil inscritos Que ele recebeu lá Ele nem ligou pra placa Analisa Vai no canal dele lá No vídeo de 100 mil Da placa Ele faz o vídeo E não tá nem pra placa Pegue outros canais Que receberam a placa E comparem A minha placa Foi mérito meu Foi ralado Eu cheguei até a chorar, velho Eu tenho orgulho de falar isso Mas é mérito meu Como o dele É... Tudo indicação de outro canal Então não teve esforço nenhum Não teve mérito nenhum Então Não fez nem diferença A própria pessoa sabe que não faz diferença pra ela Não só do meu canal Vê outros canais que ralaram Pra conseguir a placa de 100 mil Tanto é que tem canal aí Que ele põe foto da placa no perfil Tanto orgulho que ele tem Do mérito conseguido Beleza? É isso aí E lembrando, tá? Eu não me considero youtuber, não Eu sou só um cara que gravou vídeo E deu certo Só isso Se hoje acabar Minha vida é essa aqui, ó Tenho uma empresa Não tenho patrão Tenho meus clientes já Não preciso ir mais atrás de cliente nenhum Que eu tenha suficiente Atendo meus clientes E assim vai De boa Beleza? É isso aí, rapaziada Confira aí O canal Opala nas ruas Deixa sua inscrição Vamos que vamos Estamos com o projeto Transformando um Del Rey Em um Mustang Opala 79 Caravan E muito mais Porque são 13 carros Que nós estamos fazendo Beleza? Acelera, rapaziada Vamos que vamos Até o próximo vídeo, hein? E se for necessário Iremos fazer mais vídeos, tá? Porque o que não pode Você não pode deixar Injustiça não, rapaziada Tá bom? A gente tem que aprender A usar a internet, tá? Aprende a usar a internet Você que é um influenciador aí Justifique o nome É influenciador Você sim Tá influenciando as pessoas Beleza? É nós Vamos que vamos E Vamos parar nas ruas, meu amigo Vamos pra cima